É, já tá ficando chato né, cortar carboidrato pois é Ficar nessa dieta tá matando, só na batata doce no peito de frango De tudo eu não sei o que é pior, se é comer ou engordar ou fica só o pó A alegria do brasileiro é comer, e a tristeza é se arrepender Se o que eu como engordar se em você Deixa, e deixa o povo falar que tá grande, e vai na geladeira de hora em hora Não deixe pra comer no amanhã, o que você puder comer agora Deixa, e deixa perguntar se tá gestante, e o que vem de baixo não incomoda E quando alguém falar que se engordou, dá suas contas pra pagar na hora Parceiro do céu, deixa o povo comer, ninguém aperta as galinhas pra sair o ovo parceiro Ninguém mara com frango pra comer o pé, parceiro, deixa o povo que é Você tá falando muito da sua vida gente, entrega os boletos pra essa pessoa de água, de luz Aí você chega na praça de alimentação do shopping McDonald's, Subway, Burger King, Habibs e Bob's Você tenta nenhum deles escolher E porque se comer você vai crescer Mas esses aí ninguém pode vencer E deixa, e deixa o povo falar que tá grande E vai na geladeira de hora em hora Não deixe pra comer no amanhã O que você puder comer agora Deixa, e deixa perguntar se tá gestante O que vem de baixo não incomoda E quando alguém falar que se engordou Dá suas contas pra pagar na hora E quando alguém falar que se engordou Entrega os boletos e vai embora Cuida da sua vida e deixa que tá com nem pai, né parceiro? Com certeza, curte e compartilha Evandro Juninho, valeu E aí E aí E aí